família bom dia bom dia ou boa tarde pra quem vai ser boa noite hoje a gente vai fazer visita para o nosso amigo aqui ó alex pipas eu vim aqui em são bernardo conhecer a lojinha dele ó quem quiser vim aqui ó já passa o endereço aí é cinco mil cinquenta e quatro mil e dez alex qualquer um endereço aqui mesmo é então pessoal já vinha aí tá limpinho assim ó fala ela está no vídeo aí ó tá limpinho assim porque está fazendo umas carretilhas né carretilha pintando aí olha que legal estava cedo já desligou olha as carretilhas que ele faz pessoal ó top top ó peças aqui sem pintar tem as tem uns pipa aqui olha aceita cartão ó ele falou que tá aceitando ticket refeição também os uns pipa aqui ó ó e a a a a que a quiser rolar umas linhas aí também é mas uns pipinha eu não sei como é que Olha pessoal Já voltava Aí família Cheguei aqui na loja Onde tem os presentes Pega aí Vim buscar aqui o presentinho da planeta Carretilha personalizada Agora dá pra brincar nos combates Toda produzida Show de bola Pra quem não conhece Isso aqui é carretilha com catraca Pra quem gosta Eu acho que a catraca Só serve pro barulho mesmo E ela trava Não volta, ela só vai pra um lado Ele faz aí O jeito que vocês quiserem fazer qualquer desenho Ele faz Aí pega o sócio dele Tá trabalhando pra caramba aqui hoje Aí o dia que quiser Tem um cafezinho Pra quem é cliente Deixa eu deixar isso aqui Hoje ele tá trabalhando Olha o tanto de carretilha Que ele tem que entregar Será que tem serviço? Graças a Deus Olha o tanto de carretilha Olha o tanto de carretilha Que ele tem que pintar Olha É muito Essas aqui estão prontas Pra entrega ou Alex? Essas aí eu tenho que retocar elas Ah, tem que retocar Mas são personalizadas Dá uma voltinha aqui na loja Aí pessoal Entrando aqui Ele pega o quarto da mulher Do filho Tudo carretilha de criança Que legal Vou pegar uma aqui Pera aí Ô Vinícius Roda aí Roda aí É pra criança E roda bem ela também É alinhada Não tem essas Você usa Peso Ah, vai usando Vai balanceando ela Tá vendo? Ó, tem até de time aqui Pessoal Ele faz todas personalizadas Deixa eu pegar a de São Paulo Aqui, ó Aí pessoal Essa aqui é a de São Paulo Mas tem do Corinthians São Paulo Santos Ó, 18 polegadas Ó O cara não tem mais trabalho De enrolar linha É Tudo Hoje a modernidade chegou Ó, essa aqui é do Corinthians Tem vários modelos do Corinthians também, ó Ó Ó E nada de tá empenada, viu? Tudo alinhadinho, ó Parece a roda do meu carro, ó É Tá fácil soltar pipa hoje, viu? Aí pessoal Essa aqui é do Palmeiras, ó Essa de quanto? De 15, 18? De 15 polegadas É uma das melhores pra se usar de 15, viu? Falo por experiência De 15 E tem do Santos aqui também, pessoal Aqui, ó Aí pessoal Essa aqui é do Santos, ó E você vê que todas Roda muito bem, né? É um verniz Ah, é verdade Tem esse detalhe aí Toda invernizada, né? Show de bola A linha vem de brinde, Alex? Linha? A linha tá muito cara aqui, Babé Você é louco, velho Olha quantas, pessoal Quisem falar o estoque de viva Olha, olha Você é louco A mulher dele daqui a pouco manda ele embora de casa, meu Aí, ó Já temos carioca Ah, é verdade, hein? Todos os times Do Rio Da hora, hein? Pra todo o Brasil aí, ó Quem quiser encomendar Tem telefone, Alex? Você pode contato aí? Chamou? Fala aí Quem quiser encarretilha aí Fala aí, fala aí É 11-9-8-5-5-9-5-7-30 Fala de novo 11-9-8-5-5-9-5-7-30 Show Aí quem quiser encarretilha aí, ó Ele despacha pra todo o Brasil, hein? Isso aí, pessoal Já volto aí O que é 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 Obrigado.